Será que faz os três setas? É, gente bonita! Sabado e nós estamos aqui na estrada. E final de semana foi muito agitado, gente bonita! Sexta pra sábado acordado. Ontem fui dormir seis horas da tarde. É, mas nós estamos aqui agora indo da Teixeira de Preta. Eu, a Mudinha e o Negão tá aqui do lado aqui também, né? O Prozenil do Bar. Nós vamos ali tomar um café com os pastores da OPPB aqui do extremo sul, lá em Alcobaça. É, vamos tomar um caranguinho. É, ver se o café de lá tá no bule. É, aí depois a gente segue pra Teixeira de Preta. Tem formatura hoje. É, tem uma formatura teológica aqui de uma galera. Formatura teológica, cara. A rua tinha já. Olha aí a calma. E aí, gente bonita! Nós estamos aqui no nosso pradinho. Essa é a saída do pradinho, ó. Ou a entrada, né? Vou só conferir aqui, né? O desencargo de consciência. Só dar uma zoiadinha aqui pra desencargo de consciência. Ah, não é zoiadinha. A ponte tá liberada. É nóis. Eita que sé. É nóis na ponte. Esta longa estrada da vida. Tem muita ponte pra passar nessa longa estrada da vida. Olha aí, ó. Subirinho que tem, não, mano. Mas é muita ponte pra passar nessa longa estrada da vida. O cara fica ali em cima daquela pilastra, né? O bagageiro abriu, vai mais ou menos na linha da coxa, cintura. Não, aí é que você arrastou. E aí, jogou dois. Pegou um, o outro tava perto. Acho que ele machucou mais um, né? O primeiro que morreu, o outro caiu na água. E aí, tinha dois juntos ali, né? Os dois caíram na água. Acho que um morreu. Porque você passa de carro ali, você passa perto. O cara não vai perceber o bagageiro aberto, né? O motorista é do vivo. Eu acho que nem era ônibus de linha, não, eu acho. Acho que esses ônibus aqui de perto, esses ônibus, hein? Porque se fosse de linha, tinha dado um revulgo. Para a empresa, para o ciclo. O que a gente vê, assim, são acidentes ou incidentes. O pessoal tá passando por fora da ponte normal. Rapaz, não entendo isso, não. E aquela ponte é larga. E agora ficou larga. E agora, é igual aqui, você tá fazendo ali a ciclovia. Você vê aquela ciclovia que tem ali do lado que a gente vai lá pra casa. O pessoal continua passando pelo asfalto. Corre pelo asfalto. De bicicleta pelo asfalto. Mas como é que você entende o ser humano, cara? Uma pessoa lá da Sul, esqueci, esquece que é Sul Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Eu já estou, mas estou a pé de mim. Agora não, eu já boto um recado aqui agora, mas... Mas que já tá lá, é o compasso que ele vem. Ai, virado. Mas eu tô aqui, não tem lugar de parar aqui. Não tem lugar de parar nenhum, mas não. E aqui daqui daqui é o compasso que é perto, não quis ir muito cedo por causa disso, né? Mas já vai chover, ó. Ai, gente bonita! Já tá chovendo! Vai voltar a chover! Caiu as gotículas! Que amor, aí, ó! É... É... Aqui é aquele processo que eles estão fazendo na pista agora, livrado e talacendo até fazer o que se confia. Aqui é o Pombaça, parece que essa aqui é a que vai para o Pombaça, que vai para a Caravela, que vai para a Piazel. E aquela que vai para a Teixeira é a R$290,00. Então Pombaça passa por Teixeira, Pombaça vai dar em Medeiros Neto e sobe para lá. A gente vai ter junto no Sul, se dá para realmente na defesa com a Almenara. Semana Tris que vem o Café no Prado. Olha esse plano. Ele está solteiro. E a R$1090,00. A R$1090,00. O pessoal vai lá quem tem casa, né? Não, o Prado vai buscar, igual ali na granja, né? Na granja, onde tu entra pra buscar o pessoal aqui no Prado todo dia. Em Prado e Itamaraju. Mas eu acho que, embora, acho que a granja tá no município do Prado, mas eu acho que a maioria dos funcionários é de Itamaraju, Itamaraju, vai sarar, né? Eu falei, é, aí, lascou. É o que que tá? Caminhada de motocicleta ali na frente, é o que que é mesmo que eu não tô entendendo. Igual a menina que trabalha ali na... Na madeira. Às vezes não presta atenção, a mente tá tão amiga, tão pensando lá fora, não presta atenção que a pessoa pensa. É, gente bonita, estamos chegando aqui em Alcobaça, né? E passamos, passamos a noite aí também de sexta, de quinta pra sexta, né? Num velório. É, o dia de sexta-feira é quase todo envolvido, né? A mãe de um amigo nosso. E aqui, chegando em Alcobaça, agora estamos aqui acompanhando mais um velório aqui à nossa frente, né? Mas é isso mesmo, né? A vida, a vida é assim. A vida, ela é curta, é passageira e chega pra todo mundo, né? Eu li um livro uma vez que o autor colocou assim que a vida é um traço, né? Ele faz uma visita a um cemitério e tem lá entre as duas datas, né? De nascimento e morte, aquele tracinho. E ele escreve o capítulo exatamente que a vida é um traço. E ele descreve, assim, com base naquilo ali, né? Naquela visão que ele teve ali, ele escreve um capítulo inteiro falando sobre essa questão, tá bom? Mas aqui nós estamos em Alcobaça, viemos aqui participar de um café com os pastores, da Ordem dos Pastores Batista aqui do Extremo Sul, na Bahia, né? E foi muito bom estar aqui nesse dia. Tivemos aqui uma palavra, assim, que veio mesmo de nos reanimar, né? Trazer alento aos nossos corações, né? Mas já estamos aqui, né? Ficamos nesse evento aqui, na verdade, até por volta das 11h30. Foram os pastores aqui da região do Extremo Sul, né? De Teixeira, Mucuri, Itabatã, Nova Viçosa, Itaem, Medeiros Netos, Prado, né? Como eu que estou aqui. E nós viemos aqui, é um evento que acontece a cada... Todo último sábado do mês, tá certo? E no próximo mês vai acontecer lá na Primeira Igreja Batista, no Prado. É onde a gente bate um papinho e compartilha aqui algumas ideias, alguns ensinamentos, tá bom? E isso aqui é a rua, é a avenida principal aqui de Alcobaça, certo? Ela vai até lá na cidade, na parte mais antiga, né? Da cidade, como nós já passamos aqui outras vezes, né? E hoje nós estamos a trabalho, estamos gravando aqui somente o trajeto, né? Meu pastor já dobrou aqui a esquerda, a direita, na verdade, né? E nós vamos seguindo aqui em frente. Na verdade, acho que ele desviou aqui do cortejo fúnebre, né? Cortando estrada por lá, mas nós vamos seguindo um pouquinho mais em frente aqui. Essa aqui é a região da rodoviária, né? Aqui de Alcobaça. Aqui em frente também vai estar sendo construída a Primeira Igreja Batista aqui de Alcobaça, né? Nesse espaço que eles têm aqui, tá certo? E hoje é um dia, na verdade, né? Foi um dia com previsão de chuva o dia todo, né? Choveu, pegamos chuva na estrada e agora já está ameaçando aí uma chuvinha também, né? E nós vamos dobrar logo aqui nessa segunda rua, né? Depois dessa aqui que a gente faz aqui o contorno. Mas ali logo na frente a gente já desvia também aqui desse cortejo. Porque a gente precisa chegar no horário para tomar aquele cafezinho quentinho. E hoje é aquele café covarde, né? Está sempre lá cheio, vai ter muitos acompanhamentos lá, né? Hoje, com certeza, o café é covarde. Está bem acompanhado, tá bom? Então, eu quero já deixar aí também, mais uma vez, né? Um abraço para todos. Estamos chegando aí a 460, né? Inscritos, né? E eu quero aí já deixar aí um abraço a todos vocês, a todos que têm nos acompanhado, a todos que têm aí pegado essa carona conosco aqui nessas estradas aqui, tá bom? Então, logo, logo a gente vai fazer uma viagem mais longa aí e vamos levá-los conosco aqui na caminhada, tá bom? Então, que Deus possa estar abençoando todos vocês. A mudinha está aqui do lado. Hoje ela conversou bastante aí, né? Mas é isso aí, gente bonita. Estamos aqui em Alcobaça, né? Hoje não vamos visitar nenhuma praia, não vamos passar nem mesmo pela orla, porque nós temos aqui objetivos bem específicos aqui, tá bom? E já estamos dentro do horário. Olha só, esse poste aqui, ele fica no meio da rua. Ele deu um passo para fora da calçada, mas tem outros aqui também, viu? Com esse mesmo, desse mesmo jeitinho aqui, né? Mas é isso aí, gente bonita. Como diz a Júlia, deixando mais uma vez aquele abraço. Se você puder, deixe o seu like para que o YouTube possa reconhecer esse vídeo como importante, né? E aquele abraço novamente, tá bom? Já estamos chegando, já vamos estacionar aqui mesmo, tá certo? E, de novo, aquele abraço aí no coração de todos vocês que fazem parte aqui da família aqui, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo. Depois a gente vai continuar o vídeo, na verdade, tá bom? É isso aí, gente bonita. Isso aqui é Alcobaça, Bahia. Hoje nós estamos a serviço, né? Vamos só complementar aqui o vídeo que fizemos aí na estrada, já agradecendo a todos, é, tem um pedido aí da Lua Oliveira. Ah, primeiro, fazer um vídeo lá em 1º de abril. A gente vai fazer uma hora dessa aí, sair na caminho de Cumuluxa Tiba, a gente vai sair mais cedo. Nós vamos passar lá e fazer esse vídeo aí pra você, viu, Lua Oliveira? Que Deus possa aí abençoar ricamente aí pela inscrição do canal aí, né? com todos vocês e o sol começou a esquentar agora, tá? Calou. Opa! Pulei um quebra-mola aqui de novo. Agora rumo a Teixeira de Freitas, gente bonita. Não vou filmar até lá. Claro, né? E evidente. Mas vamos seguindo em frente. Vamos a Teixeira de Freitas aí. Aproveitar e ver o... Aproveitar pra ver o filhão, ver a genra. Ver o filhão. Comer o bandeco por lá, um feijãozinho. Hum, com a galinhazinha. Eita glória. Foi bom demais. Bom demais participar desse evento aqui hoje. Falou muito o coração da gente. Não é a gente, né? Do jeito da gente, né? Tem que ter medo pra ter coragem. É. Tem que tornar propício. Tem que tornar o ambiente propício para que a glória de Deus seja manifestada. Vou abrir aqui pra resfriar. Depois da gente ligar o ar condicionado, né? Tá ligado. Tá ligado. Mas eu tô, é pra... Eu digo assim, pra... Pra trás de gente que pensa. Aqui bota pro pé. Bota aqui pro pé, aqui. Ah, deixa... Só pro pé, porque aí o ar frio... Embaixo. O pé é só isso aí. É. Aí o ar sobe, o ar quente vai subindo. E a caixa de marcha voltou a funcionar normalmente de novo. Tava pesado, se expulbar. Tava pra não ter passado aqui, né? Tomado o café, participado. Pois é, gente bonita. Nós estamos aqui agora finalizando esse videozinho aqui, saindo de Alcobaça. Já quero deixar um abraço. É. Pedindo a vocês aí que deixe o like, né? Que Deus possa abençoá-los. Até o próximo vídeo. Tô aqui com a mudinha. Depois desse café aqui em Alcobaça, nós estamos indo a Teixeira de Freitas pra mais um evento que vai acontecer lá em Teixeira de Freitas, né? No evento de formatura, como eu já coloquei a foto aí, né? E que Deus possa estar abençoando a todos vocês. E como a Júlia disse, né? Deixa seu like, marca o sininho, né? E compartilha o vídeo se você gostou, né? A gente teve aqui a entrada e a saída aqui de Alcobaça, né? E vindo do Prado até aqui. Alguns lugares o vídeo está acelerado pra poder encurtar o vídeo, né? Mas que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que Deus nos abençoe. E... Tchau, tchau. Obrigado.